Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, Cristiano Ronaldo e a sua entrevista com o cara de Ibrahimovic. Vou falar sobre isso, você vai entender, antes eu tenho um recado para você que sonha em trabalhar com jornalismo esportivo e não sabe como começar, você precisa começar se preparando, se capacitando. E eu tenho um curso para indicar para você, um curso que une no mesmo ambiente reportagens e comentários. A parte de reportagem do curso, reportagens e comentários no futebol, no futebol interativo, fica com o craque Caê Mota, repórter das organizações do grupo. A parte dos comentários, eu, Vitor Sérgio Rodrigues, sou professor e tem aulas presenciais para quem está em São Paulo, aula online para quem estiver em qualquer lugar do mundo e você pode fazer parte desse curso clicando no link que está na descrição, sendo atendido por um consultor do futebol interativo e podendo se inscrever, se matricular com um super desconto. Não perde tempo, não abandone o sonho de ser jornalista esportivo, ele está ao seu alcance, é possível, mas desde que você se prepare esse curso, link na descrição, é um ótimo caminho para você, pode confiar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira e na segunda-feira, o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista que repercutiu no mundo inteiro, chamou a atenção de todo mundo, inclusive a minha. O Alnácer, time saudita em que o Cristiano Ronaldo joga, está em Portugal fazendo pré-temporada, já tinha jogado duas vezes de fórmulas amistosas e vencido, e na segunda-feira jogou contra o Celta de Vigo, time da Espanha, time que está também em pré-temporada, também está voltando das férias, e o Celta de Vigo ganhou por 5x0 do Alnácer. Cristiano Ronaldo começou jogando, saiu no iniciozinho do segundo tempo, não fez gol, não deu assistência, o Alnácer passou em branco e tomou uma goleada de 5 do Celta de Vigo. Depois do jogo, o Cristiano Ronaldo foi parado, parou lá na zona mista para dar entrevista, e deu uma entrevista cujo conteúdo me lembrou muito o ego do Ibrahimovic. A gente sabe que o Ibrahimovic, que é recém-aposentado, inclusive fiz vídeo aqui no canal da aposentadoria do Ibra, a gente sabe que ele foi um excelente jogador, mas sempre se vendeu com um ego gigantesco, como se o Ibrahimovic tivesse sido o inventor do futebol, ou tivesse sido, ou fosse o maior jogador de todos os tempos, e evidentemente o Ibrahimovic não é nenhuma das duas coisas. E a forma como o Cristiano Ronaldo se posicionou me lembrou muito o ego do Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo foi perguntado sobre se eventualmente ele poderia jogar no Sporting, que é o time que o revelou, o time de onde ele saiu para o United. Ele jogou no Nacional da Ilha da Madeira e tudo, mas no Sporting ele fechou a formação da base e explodiu para o mundo. E aí ele respondeu isso aqui, Europa? Não, essa porta está completamente fechada, já tem 38 anos e meio e não vale a pena. Na minha maneira de ver o futebol, acho que a Europa perdeu muita qualidade. A única liga para mim que tem muita qualidade, a que está em nível superior às outras, é a Premier Liga. A Liga Espanhola não está com aquela grande qualidade, a Liga Portuguesa é boa, mas não é uma Liga top. A Liga Alemã acho que também perdeu bastante, tenho certeza que não vou voltar para a Europa. Quero jogar na Arábia. Estados Unidos? Também não. Acho que o Campeonato da Arábia é muito melhor que o dos Estados Unidos. A minha equipe é o Al Nasser. Cara, vamos lá. O Cristiano dizer que não quer voltar para a Europa, beleza, direito dele. Ele dizer que não quer voltar à Europa porque a Europa perdeu muito qualidade e ele foi para o Campeonato da Arábia Saudita, é no mínimo incoerente. É no mínimo incoerente. Mesmo que a Europa tenha perdido 90% da qualidade, os campeonatos da Europa, inclusive os citados por ele, a Espanha, a Portuguesa, a Alemã, são bem melhores do que o Campeonato da Arábia Saudita. Então aí já fica ali uma situação complicada. Ele elogia a Premier League, e é lógico que tem que elogiar a Premier League, que é o melhor campeonato nacional do mundo com larga distância. Mas ele estava na Premier League e ele não conseguiu performar na última temporada na Premier League. Ele saiu da Premier League, a liga que ele falou como ideal ou como a única, ele saiu da Premier League para a Arábia Saudita. Ah, mas é porque o Ten Hag sacaneou ele. Não é verdade, mas vamos admitir que isso seja verdade. Ok. Na Premier League só tem o Manchester United? Não, tem outros 19 times que não mostraram interesse ou cujas negociações não avançaram para terem o Cristiano Ronaldo. 19 times poderiam, ele estava saindo do United. Então isso aí ele não pontuou. Entrar nos Estados Unidos e Arábia, para mim, os dois são times, são ligas de poderio igual. São ligas de nível igual. Inclusive você tem coisas melhores em um, melhores em outra. Por exemplo, o ambiente é muito melhor nos Estados Unidos do que na Arábia Saudita. Você vai na Arábia Saudita e os estádios, não sei o que vai ser agora, mas até o campeonato em que o Cristiano chegou, o último campeonato, que o Al-Tirad ganhou em cima do time do Cristiano, o ambiente lá está de vazio, ninguém ligando muito para o futebol, uma coisa periférica, você vai na MLS e são estádios cheios. O ambiente é muito melhor. Nível técnico, agora com esse boom da Arábia Saudita vai ter jogadores melhores que a MLS, mas ao custo de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Então assim, de dólares, de euros. Então, ele dizia dos Estados Unidos e da Arábia, é verdade, os dois campeonatos são campeonatos periféricos. Estados Unidos é um campeonato periférico, a Arábia é um campeonato periférico. Então assim, agora a Arábia está fazendo um movimento de torrar milhões e milhões e milhões e milhões de euros e de dólares e está atraindo muito os jogadores. Como a China já fez isso em algum momento e hoje é o que é o campeonato da China. Não tivemos o campeonato da China se equiparando ao campeonato português, ao campeonato alemão, ao campeonato... Então assim, para mim, isso daí tem uma incoerência do Cristiano Ronaldo e tem uma falta dele dizer que ele não conseguiu se recolocar num outro grande clube europeu. Inclusive, cobrou isso do próprio empresário dele. que ele queria um time de Champions League e isso não aconteceu. Então assim, faltando ali uma incoerência e um pouquinho de análise. Aí depois ele falou isso aqui também. E aí tem a cara do Ibrahimovic isso daí, né? Ronaldo reforçou a ideia de que foi o pioneiro no que respeita, né? Está no português de Portugal, a ida de futebolistas de topo para a Arábia. 100% é um fato. De fato, outros grandes jogadores foram depois do Cristiano Ronaldo. Se contava que o impacto fosse imediato, ia dar um aninho, mas foi seis meses. Enganei-me por seis meses, mas sabia que isso ia acontecer. Porque na Liga Italiana, quando eu fui para lá, também estava morto e depois rejuvenesceu. Para onde o Cristiano vai, gera um interesse maior. E eu sabia que ia ser assim. Tenho certeza que na próxima época, mais craques irão para lá, para a Arábia Saudita. Aqui é o ego do Ibrahimovic disparado, né? O Cristiano Ronaldo foi seis meses antes, porque seis meses antes ele estava sem contrato. Porque seis meses antes, o clube que ele estava resolveu dispensá-lo. Por isso que ele foi seis meses antes. Ele dizer que ele sabia que ia ser assim, que ele indo, outros iam, é o ego lá no alto, né? A Arábia Saudita faz um plano para começar a torrar dinheiro para contratar grandes jogadores. E aí o Cristiano Ronaldo vai primeiro, porque estava sem contrato, estava sem clube. E aí ele está dizendo que o projeto é por causa dele. Egozinho lá no alto, né, Cristiano Ronaldo? E sabia que ia acontecer. A Liga Italiana estava morta e depois rejuvenesceu. A recuperação da Liga Italiana é anterior à chegada do Cristiano Ronaldo. Antes da chegada do Cristiano Ronaldo, o time do Cristiano Ronaldo bateu o final da Champions em dois anos. A Juventus foi finalista da Champions em 15 e 17 sem o Cristiano Ronaldo. Com o Cristiano Ronaldo não conseguiu, né? Com o Cristiano Ronaldo não foi nem a semifinal. Sem o Cristiano, bateu duas vezes o final de Champions. 15 e 17. Então, assim, aí está um ego típico do Ibrahimovic. Essa frase era a frase perfeita que caberia na boca do, historicamente, na boca do Ibrahimovic. Enfim, Cristiano Ronaldo teve ali um ataque de ego lá em cima. E faltou ele ser mais realista com o que aconteceu, né? O que aconteceu foi, ele não conseguiu jogar na Premier League. Talvez pudesse jogar em outro clube. Talvez, se tivesse tido paciência, pudesse se recuperar dentro do próprio United. Eu acredito nisso, falei isso na época. Se ele tivesse um pouquinho de paciência, acho que ele seria útil ao United na temporada. Mas ele não teve. Acha que o Ten Hag sacaneou ele? Falei sobre isso na época. Não vi isso. E aí, ficou sem contrato e foi para Arabia Saudita. Uma decisão dele, perfeito. Foi ganhar o dinheiro dele, dinheiro honesto, inclusive. Do ponto de vista do recebimento do Cristiano Ronaldo. Então, assim, foi lá. Agora, querer dizer que a Liga Espanhola perdeu muita qualidade. A Liga Alemã perdeu muita qualidade. A Liga Portuguesa não é top. E ele joga no Campeonato da Arábia Saudita? Aí complica, né, Cristiano Ronaldo? Enfim. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, o like, se inscreve no canal, o sininho da notificação, se copia o link do vídeo, espalha o seu grupo, o WhatsApp, o Telegram. Se puder ajudar o crescimento do canal aqui, vire membro, seja membro. Tem o botão seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você contribui demais com o meu trabalho. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.